Não, Alberto, já disse que antes do casamento não. Meu amor do Sul da América, eu te amei de forma histérica. Nosso amor foi semi-racional, quase um bem, quase um mal. Nessa nossa terra esférica, região atmosférica, um lugar de clima tropical. Eu te achei, eu te amei, sob a lua e sobre a relva, num tanto virgem da selva. Diz-me agora se é verdadeiro, se é verdadeiro, responde. Meu amor do Sul da América, eu te amei de forma histérica. Nosso amor foi semi-racional, nunca bem, sempre um mal. Sobre a lua e sobre a relva. Meu amor do Sul da América, eu te amei de forma histérica. Nosso amor foi semi-racional, nunca um bem, sempre um mal. Música 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 Tchau, tchau.